Hoje, Tela Quente apresenta mais uma história bem brasileira. Olha, País, que coisa mais linda. Quem deu essa foto pra tu? Quem mandou foi minha rainha, Dulce. Ela queria que eu visse o mar nem que fosse pra um retrato. E por que é que tu não vai atrás dela? Às vezes, tudo que um coração precisa é de um novo caminho. E de uma jornada cheia de desafios. Hoje, então, vou começar ensinando você a deixar de ser besta. Pelo amor de Deus, que entreveram da molesta. Logo depois do BBB, o sertão vai vir ao mar na sua tela quente.